Olá, eu sou a Fafá e um conto popular brasileiro eu vou contar. Então, sem mais demora, vamos ativar a minha antena? Um, dois, três e já! A antena que fugiu a sua planta Taca de uma história que a Fafá conta Num reino distante, nos confins do sertão nordestino Um rei possuía tantas vacas e bois como estrelas no céu Mas como qualquer ser comum, o rei tinha seu animal preferido O boiaroldo Um animal garboso, lustroso, luxuoso, enfim, maravilhoso Além de amar esse animal, o rei gostava do homem que cuidava dele O vaqueiro Severino Ele sempre dizia em alto e bom som Não existe no meu reino homem mais honesto do que o Severino O vaqueiro do rei O rei repetia tantas vezes essa frase Que os nobres começaram a sentir uma invejinha terrível de Severino O vaqueiro do rei O mais invejoso de todos era Josué O rico conselheiro do soberano Ele jurou que desmoralizaria Severino perante os olhos reais Uma vez por ano, o vaqueiro Severino tinha uma audiência com o rei Era quando o soberano perguntava sempre as mesmas coisas E Severino, sem mentir nunca, respondia com simplicidade O diálogo era mais ou menos assim Bom dia meu rei, aqui está Severino, seu criado Como vai Severino? Feliz como um perdiz E as minhas vacas e bois, alguns magricelos e outros rechonchudos E o meu Haroldo querido, como anda? Ah, saudável, amável e formidável No último ano, depois desse diálogo rotineiro, Josué se aproximou do rei e disse Majestade, você diz que este homem nunca mentiu na vida Vamos apostar que ano que vem, quando Severino voltar, ele mentirá? O rei não gostou nada do que tinha acabado de ouvir Ele confiava cegamente no seu vaqueiro Decidiu apostar Não existe no mundo homem mais honesto do que Severino Aposto dez mil moedas de ouro Que no próximo encontro com ele não haverá mentiras Josué e o rei apertaram as mãos Aposta feita O conselheiro do rei pôs então seu plano em ação Ele tinha uma filha jovem e linda Margarida Depois de contar tudo sobre Severino e a aposta real O conselheiro convenceu a filha a participar de seu plano Margarida vestiu as roupas de sua empregada Montou num pangaré e galopou até a fazenda em que estava Severino Quando o vaqueiro bateu os olhos na jovem Foi paixão à primeira vista Depois de algumas semanas de conversas Severino pediu a mão de Margarida em casamento Ela aceitou Depois de três meses casada Margarida disse Severininho, estou grávida O vaqueiro gritou de alegria e beijou a barriga da mulher Ela então segurou as mãos do marido e disse Meu bem, você sabe que mulher grávida tem desejos Sim, claro, o que você quer? Quer comer fígado de boi Ah, é pra já, eu vou escolher um boi no pasto e volto logo Não, não, não quero qualquer fígado de boi Quero o do boi Haroldo Severino ficou pálido ao ouvir o desejo da esposa Mas Margarida, o boi Haroldo é o animal preferido do rei Ele o ama como se fosse um filho A mulher começou a chorar e disse com uma voz de dar dó Se você não me der o fígado do boi Haroldo, seu filho nascerá com a cara do animal O vaqueiro do rei imaginou o seu filho nascendo com chifres Olhou pra Margarida e decidiu Eu já volto, eu vou matar o boi Haroldo Severino matou o boi com uma dor no coração Arrancou o fígado e o cozinhou Margarida havia conseguido concretizar o plano do seu pai Alguns meses depois, estava na hora de se encontrar com o rei E prestar contas do trabalho na fazenda Severino se despediu da mulher que estava quase para dar à luz Montou seu alazão e riscou a terra como um raio No caminho, o vaqueiro começou a matutar O que diria o rei? Ele imaginava o diálogo que ocorreria Bom dia, meu rei, aqui está seu criado Como vai, Severino? Feliz como um perdiz E as minhas vacas e bois? Alguns magricelos, outros rechonchudos E o meu Haroldo, querido, como anda? Ah, ele pegou a doença da vaca louca e morreu Severino achou essa resposta horrível Pensou em outras E o meu Haroldo, querido, como anda? Ai, ele caiu no açude e se afogou Ele se engasgou com uma espiga de milho e morreu sufocado Ele escorregou numa casca de banana, quebrou o pescoço e morreu A cada resposta que ele inventava, sua alma ficava menor Finalmente, ele chegou na frente do rei e de todos os nobres do reino Bom dia, meu rei, aqui está Severino, seu criado Como vai, Severino? Feliz como um perdiz E as minhas vacas e bois? Alguns magricelos e outros rechonchudos E o meu Haroldo, querido, como vai? Nessa hora, Josué olhou com ar de vencedor para o rei Aguardava a mentira que viria sobre a morte do boy Haroldo Majestade, nunca menti em minha vida O boy Haroldo morreu Ouviu-se um No recinto real Todos voltaram seus olhares para o rei Que abatido, não conseguiu abrir a boca Nessa hora, Josué disse Severino, vaqueiro do rei Conte como Haroldo morreu Para a surpresa do conselheiro Severino contou toda a verdade Sem esconder um único detalhe O rei se restabeleceu Olhou para Josué E entendeu tudo O conselheiro quis dar uma de esperto E se deu mal O soberano ganhou a aposta E decidiu dar todo o dinheiro para Severino O vaqueiro do rei Descobriu que Margarida Era filha de Josué Mas o amor era tanto Que perdoou a mulher E a família viveu feliz Para sempre Este conto está no livro O vaqueiro que nunca mentia Recontado por Ilan Breman Com ilustrações da Rosinha E publicado pela editora Mercado Livres Um super obrigada A Gabriela Martins Dias A apoiadora aqui do canal A partir de 5 reais por mês Você também pode fazer parte Do grupo de apoiadores Do canal Papaconta Para garantir que esse meu trabalho Continue aqui na internet Saiba como em Apoia.se Barra Papaconta E os beijos mais que especiais de hoje Vão para a Giulia Da Califórnia Que ama a ciência E claro Para você também Tchau Até semana que vem